O mistério aconteceu no período da manhã, um possível caso de violência contra a mulher. Um corpo foi encontrado às margens da BR-259, próximo ao bairro Planalto. Miguel Brás e Wellington Cunha acompanharam. O caso foi registrado por volta das 8 da manhã desta quarta-feira. Mistério que a polícia militar corre contra o tempo na busca de informações adicionais sobre a ocorrência. No bairro Planalto, em Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, foi uma pessoa que passava pelo local que viu o corpo da mulher em estado avançado de decomposição. Nesta vala, às margens da BR-259. Agora o caso será investigado pela polícia civil. Em princípio, a pessoa está com sapato de cor azul, existe uma tatuagem, tranças aparentemente de mega hair, de cor vermelha. Então, se algum parente, às vezes, teve algum ente aí que está desaparecido, pode estar procurando o IML, a polícia civil, para poder fazer essa identificação. A polícia civil foi acionada e recolheu na área de mata, perto do local, uma mochila e uma peça de roupa. A PM informou que vai verificar no sistema informatizado a procura de pessoas desaparecidas, a fim de acelerar a identificação da vítima. Nós vamos estar verificando nossos sistemas, porque nós chegamos nesse momento aqui, então vai ser verificado. A polícia civil também já foi acionada, a perícia foi acionada a comparecer aqui no local, para estar fazendo essa análise mais detalhada a respeito de algum desaparecimento e fazer essa identificação aí nesse sentido. A perícia deslocou para os procedimentos de rotina e a liberação do corpo para o IML, o Instituto Médico Legal. Sete horas e um minuto. Gente, olha só, por meio de nota, a polícia civil identificou hoje à tarde a mulher. Ela aparece para você no vídeo, inclusive já deu entrevista aqui na TV Leste, participando de reportagens da TV Leste. Infelizmente, é Tamires Sindy Viana Pereira. Ela tinha 26 anos. O corpo de Tamires está no Instituto Médico Legal de Governador Valadares para a realização de perícias médicas legais necessárias para a constatação de possível causa criminosa da morte dela. A polícia vai instaurar inquérito para apuração desse caso. Infelizmente, Tamires Sindy Viana Pereira, de 26 anos, já apareceu em reportagens aqui da TV Leste, inclusive reportagens na APAI. Infelizmente, é a Tamires. O corpo encontrado hoje à tarde, hoje pela manhã, em Governador Valadares. E hoje à tarde, a polícia civil conseguiu fazer a identificação. E hoje à tarde, hoje pela manhã, em Governador Valadares.